Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo o catálogo O Boticário do Ciclo 14 de 2024, válido para as regiões Norte e Nordeste, de 23 de setembro a 13 de outubro. E na capa temos aí Luana Piovani trazendo a nova fragrância Hair Code, touch, lançamento aí descubra o seu prazer através do toque. Vamos então ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos. Lembrando, se você quiser ver e quiser ler aí tudo nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve para ficar sempre por dentro de tudo. E se você já é inscrito, capricha no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos, tá? Temos aí o El de Parfum Hair Code touch, por R$199,90 e o El de Parfum de 50ml, está promocionado com 13% de desconto. Aí tem informações da fragrância, qualquer coisa é só dar um pause, tá? Aqui temos o Air Code, olha só, porém não está promocionado. E temos o hidratante corporal, promocionado por R$45,90. Temos promoção aqui no Botica, R$214,00, olha só, o hidratante corporal por R$45,90. Aqui temos o verano, por R$165,90. O nosso foco aqui é promoção, é preço baixo, tá? Temos o Lily, olha só, o Load Lily, a colônia de 75ml por R$164,90. Você economiza R$35,00. Aqui temos promoção, então vamos dar um zoom, olha só, o desodorante aerosol Lily Lumiere por R$27,90. E tem promo Pac Lily. Temos promoção aqui nos cremes acetinado Lily. O hidratante corporal você paga R$109,90 e o refil por R$75,90 cada. Você escolheu a sua fragrância favorita. Temos promoção aqui em Glamour, olha só, por R$144,90 e o refil por R$114,90. O clássico aí, tá? Promocionado. A miniatura tá por R$74,90. Loção hidratante de 200ml por R$47,90 e temos o antitranspirante aerosol por R$27,90. Aqui temos mais Glamour promocionado, o Midnight por R$144,90 e o Diva também aí pelo mesmo preço. Temos Necessé por R$47,90. Aqui temos promo Pac, eles é, olha só. Temos promoção aqui, nesse kit eles é por R$118,90. Vai ao de parfum de 10ml, creme acetinado por 75g e o creme para as mãos de 30g com 20% de desconto aí, esse kit. Temos aqui promoção em Florata, olha só, por R$212,20. Vai à colônia de 75ml, romance de verão e Necessé 2 em 1. Levando somente Necessé 2 em 1, você paga R$55,90. Vamos folhendo a revista, em busca de promoção, em busca de preço baixo. Temos aqui Linda Irresistível por R$134,90. A colônia Linda também está pelo mesmo preço, tá? Temos o creme hidratante Linda Irresistível por R$44,90 ou Linda. Você escolhe a sua fragrância favorita. Aqui temos acordes, olha só, por R$164,90. Tem também aí o Body Spray por R$35,90 e Refil por R$26,90. O hidratante corporal de 200ml por R$47,90. Último ciclo, olha só, aproveite do Splash Dream, Amor no ar. Está aí no meio, né? Não sei se vai sair todos da linha Dream ou somente o Amor no ar. Vamos aguardar para verificar, né? Para ficar sabendo. Aqui temos Promopaque Geo. Olha só aqui, mais Promopaque Geo. Tem aí o Egeo Choque, Egeo Duz. Perfumaria, vamos ver, masculino. Temos aqui Promopaque Malbec e tem um leve 3 Pag 2 aí do Desodorante Rolon. Cada unidade sai por R$18,60. Temos esse kit Malbec por R$215,90, vai a colônia de 100ml, mais loção de desodorante hidratante corporal de 250ml e sabonete líquido também de 250ml. Último ciclo de vendas, olha só, aproveite. Temos aqui também Refil, Malbec e Body Spray por R$33,90. Levando 3 você paga 2 e sai por R$22,60. Já o Body Spray Desodorante aí sai por R$29,93. E o kit Malbec por R$92,90. Temos promoção aqui. No Malbec Blur por R$184,90. Aqui temos o Ultra por R$184,90 também promocionado. Leve 3 Pag 2 do Body Spray, cada um sai por R$29,93. Promoção no Omni por R$144,90. Aqui temos o Promoção no Quasar, Rush por R$120,90. Aí está promocionado também o Ice por R$129,90 e o Fire também pelo mesmo preço. Aqui temos Antitranspirante Aerosol com Azar por R$27,90. Rush ou Brave. E temos Refil, levando aí o item regular. Você paga no Refil R$9,90 do Rush, tá? Você paga R$44,90 no regular e leva mais o Refil por R$9,90. Aqui temos Promoção. Esse kit Quasar por R$91,90 com colônia de 10ml, espuma de barbear e gel pós-barba. E esse outro por R$191,90 vai a colônia de 100ml, espuma de barbear e gel pós-barba. Temos Botica, verano por R$165,90. Masculino também está promocionado. Aqui o Hidratante Corporal por R$45,90. E Show e Gel também pelo mesmo preço, Dark Mint. Aqui Promopac Arbo. Temos Promoção aqui no Arbo. Olha só. A colônia por R$124,90. E temos aí o Refil por R$94,90. Promoção aqui no Zahadi. Por R$274,90. Temos aí o Santal também promocionado por R$264,90. Pós-barba por R$63,90. E o Hidratante para barbear por R$63,90. Aqui temos o Arctic por R$279,90. Promopac Zahadi e Show e Gel por R$44,90. Venturi. Promoção aqui no The Blend e Show e Gel por R$57,90. Temos Promoção aqui também. Olha só. No Coffee. Antitranspirante Aerosol por R$27,90. Aí tem Show e Gel por R$41,90. Hidratante e Hidrato Anticorporal por R$47,90. Promoção aí no Portinari por R$144,90. A Show e Gel por R$39,90. E o Antitranspirante Aerosol por R$27,90. Promopac The Blend. Aqui temos o Quasar Grafite e Show e Gel por R$35,90. Promoção também aqui no Arbo. Show e Gel por R$23,90. Loção Hidrato Antiparasma Os Arbo por R$27,90. Show e Gel Zahadi por R$45,90. Para a Casa temos Promoção também. Bandeja por R$87,90. E o Prato Vela por R$31,90. Maquiagem Make B. Temos o Primer Líquido e Aluronic por R$59,90. Base Líquida Protetora por R$85,90. O Batom Stick por R$53,90. A Maleta de Maquiagem por R$159,90. Leve Rotina e Aluronic. Olha só. Você leva o Primer Líquido mais Base Líquida Protetora mais o Batom Stick por R$199,70. E economiza R$68,00. Aqui temos o pó compacto por R$57,90. E o estojo por R$32,90. Aqui ao lado todos os tons. Qualquer coisa é só dar um pause no vídeo. Leva no estojo mais o pó. Você paga R$90,80. O Primer Líquido está promocionado por R$59,90. Temos aqui a Base Líquida por R$85,90. Os tons aí ao lado. Cobertura Média. Acabamento Natural. Batom Stick por R$53,90. Balme Labial também promocionado pelo mesmo preço. Cores na tela. Temos promoção aqui na máscara para cílios 4K por R$65,90. Aqui tem promoção. Tem preço baixo. Olha só. Na maleta de maquiagem por R$159,90. Aí aqui temos base em pó mineral por R$87,90 cada. Tons na tela. Aqui tem promoção no apontador por R$21,90. Promoção aqui também no lápis para sobrancelhas por R$29,90. Máscaras, olha só. Para cílios por R$47,90. Bye, bye. E o Too Long por R$39,90. Aí aqui tem a máscara para cílios 4 Power por R$41,90. Aproveita o desconto do combo. Olha só. Você paga R$69,91. Levando uma máscara para cílios mais um lápis preto. Aqui temos o lápis por R$31,90. E o delineador líquido por R$37,90. Aqui o lápis do coco e maçã por R$30,90. Cuidados faciais. Temos retinol puro. Gel creme redutor de rugas por R$135,90. Temos aí o retinol puro. Creme preenchedor por R$69,90. E o serum por R$142,90. Aqui temos o serum de alta potência por R$142,90. De 30 ml. O de 15 ml por R$104,90. Aí temos aí o kit experimentação por R$141,90. E temos aí o creme preenchedor da ruga naso labial por R$69,90. Vamos escolhendo a revista em busca de promoção, em busca de preço baixo. Temos aqui cuide-se bem. De leite. O hidratante por R$49,90. Sabonete em barra por R$27,90 com 4 unidades. Aí temos aqui, olha só, o hidratante novamente por R$49,90. Temos aqui também o P-Segura, promocionado por R$49,90. Creme esfoliante para bumbum por R$55,90. Máscara de hidratação para bumbum por R$55,90. Temos aqui o hidratante corporal. Olha só, por R$49,90. Banana ou framboesa. Creme hidratante para as mãos maracujá por R$27,90 e creme esfoliante por R$33,90 de coco. Temos aqui promoção no sabonete líquido corporal melancia por R$33,90. Deixa eu ver se aqui não está promocionado. Aqui tem promoção no hidratante boa noite por R$49,90. Esponja de banho por R$23,90. Temos aí o aromatizador de travesseiro por R$33,90. Sabonete líquido por R$37,90. Sabonetes é promocionado. Temos aí com duas unidades de maracujá por R$16,90. Quatro unidades P-Segura por R$27,90. Sabonete feira por R$27,90. Tem o deleite com duas unidades por R$16,90. Quatro unidades por R$27,90. Aqui também temos boa noite. Duas unidades por R$16,90. Temos aqui Nativa Spa. Óleo por R$67,90. Promoção aqui Promopac Aerosol Nativa Spa. E temos o óleo hidratante corporal de 200 ml por R$67,90. Aqui temos açúcar esfoliante por R$61,90. Promoção aqui Necessaire Bot Premium por R$63,90. Óleo aqui também promocionado Orquídea por R$67,90. Óleo Precioso por R$69,90. Loção anti-estresse hidratante jasmin por R$47,90. E o óleo Flor de Ameixa de 200 ml por R$67,90. Aqui também tem o óleo promocionado. Olha só, de quinoa por R$67,90. Você escolhe aí a fragrância favorita do seu óleo, tá? Temos promoção aqui, olha só. Saboneta em barra Roseu Jasmine por R$21,90 cada. Com duas unidades. Aqui tá tendo... Compra a loção de 400 ml, olha só. E leve o Body Splash Nativa Spa Lilac por R$39,90. Só fica essa promoção levando aí a loção de 400 ml. Temos a loção revitalizante. Refio por R$49,90. De 200 ml por R$47,90. Banheirinha transparente por R$30,90. E o óleo Glorioso Corpo e Cabelo por R$13,90 cada. Para os cabelos, temos promoção aqui na linha Match. Olha só, Match Sense. Novas embalagens. Temos aí danos profundos. Levando duas unidades, é por R$37,52. O shampoo e o condicionador por R$39,92. Tá? Você escolhe aí queda natural, né? Auxilia no crescimento aí. O de crescimento ou reconstrução. Você pode combinar com shampoo e condicionador. E você paga R$77,44 aí. No combo shampoo e condicionador. Aqui também, olha só. Reconstrução por R$37,52. Shampoo. Máscara por R$55,92. Ampula por R$26,32. E o condicionador por R$39,92. Aqui também, do crescimento. Tônico por R$46,32. Máscara por R$55,92. Temos o shampoo por R$37,52. E o condicionador por R$39,92. Lembrando que tem que levar duas unidades. A sua escolha aí, tá? Pra ter esses descontos. Pré e pós química. Shampoo por R$37,52. Máscara R$55,92. Queratina por R$34,32. E o condicionador por R$39,92. Vamos folheando. Aqui tem um óleo precioso por R$69,90. Anti-estresse. Cuidados masculinos. Temos promoção aqui. Nesse kit MEN. Por R$77,90. Vai a colônia de 10ml. Shower gel. E antitranspirante aerosol. Promopack. MEN. E temos aí, olha só. Esse lançamento. Divertidamente 2. Edição limitada, tá? Olha só que legal. Temos aí o hidratante memórias por R$39,90. Tem um sabonete líquido por R$39,90. Também promocionado. Aí temos aqui as fragrâncias. Olha só. Todas as emoções em uma só coleção para o dia das crianças. Temos aí a colônia Divertidamente Memórias por R$103,90. Quasar Next por R$73,90 de 50ml. E tem a colônia Divertidamente Sophie por R$79,90 de 100ml. Aqui temos o livro Mapa das Emoções por R$63,90. Necessa Divertidamente por R$55,90. Olha só. Aromatizador de Ambientes por R$63,90. Desodorante Rolom por R$23,90. E o Levin por R$39,90. Temos aqui o Boat Baby. Condicionador, olha só. De 200ml por R$33,90. E tem 400ml por R$49,90. E refil por R$36,90. Já o shampoo, você paga no de 200ml por R$31,90. No de 400ml por R$44,90. E refil de 350ml por R$35,90. Sabonete líquido. 200ml por R$39,90. 400ml por R$47,90. E refil de 350ml por R$37,90. Olha só. Toda a linha Boat Baby promocionada tem a loção de banho por R$44,90. E refil por R$50,90 de 350ml. Kit presente Boat por R$39,90. Baby Ninho. Aqui o Baby Casca por R$87,90. Loção de banho de 400ml por R$67,90. O Baby Casinha por R$1,19,90. Boat Baby Frasqueira por R$1,19,90. E tem um creme reparador hidratante por R$51,90. A Colônia. Olha só. Por R$71,90. Colônia do Sol. Mochila Maternidade por R$215,90. Doutor Botica. Fragranças em promoção. Olha só. Tem aí Poção da Aventura, do Coração, da Força e da Criatividade. Por R$69,90 cada. Temos aqui o Kit. Doutor Botica por R$123,90. Kit Mini por R$50,90. Doutor Botica. Kit Poção da Aventura por R$73,90. Aí temos Espuma de banho por R$47,90. Spray desembaraçante por R$39,90. Geo Poção por R$29,90. E tem o Doutor Botica Kit por R$87,90 cada. Que vai em uma colônia mais o sabonete e o livro Doutor Botica mais adesivos. Aqui temos o creme para pentear cachos por R$29,90. Sofie. Sabonete em barra por R$29,90 com 3 unidades. Estoujo Sofie por R$59,90. E a bolsinha por R$65,90. Temos as colônias Sofie por R$75,90. A Like ou a Candy estão promocionadas. Batom por R$19,90 cada. E o Brilho por R$12,90. Temos Capricho. Hello Stars por R$78,90. Wish também promocionado. E tem o Day Night por R$110,90 as duas unidades. Dia das Crianças, olha só. Temos aí Booty Baby, esse presente. Por R$139,90. Vai a colônia Nana Neném mais o sabonete líquido de 200ml e a loção de banho. E pós banho de R$150,90. Temos essa outra opção por R$99,90 que vai a colônia mais banho, a loção de banho e pós banho. Aqui temos esse kit Doutor Botica por R$119,90 com colônia de R$120,90. Pelúcia, Doutor Botica. Já esse outro, olha só, Doutor Botica Sabonetes, você paga R$59,90. Vai trio de sabonetes de 80g cada com 3 unidades, tá? Aqui o presente Doutor Botica Cabelos por R$86,90. Shampoo, condicionador e creme de pentear. Temos esse outro Sofie, Relo, com colônia de 100ml e hidratante corporal de 200ml por R$104,90. Sofie Cachos por R$64,90 com shampoo e condicionador. E Sofie Brilho também com shampoo e condicionador por R$64,90. Aqui temos o Macheri por R$179,90 com colônia de 100ml e sabonete em barra com 2 unidades e a lata. E tem Necessé por R$39,90. Caixas de presente. Qualquer produto ou boticário pode se tornar presente, é só adquirir as embalagens. Almigos. Olha só, tem promoção no Leve 2. ou mais e pague os valores aí que estão no vermelho, tá? Qualquer coisa, é só dar um pause. Pra verificar aí todas as informações dessa linha Almigos, que está promocionada aí. E aqui tem um resumo das promoções que a gente acabou de ver aqui nesse vídeo. Tem dia das crianças, magia e diversão em presentes inéditos. Olha só, novamente aí os presentes, né? Para o Dia das Crianças. Edição limitada. E temos aí o Divertidamente. Todas as emoções em uma só coleção para o Dia das Crianças. Temos a Colônia aí, por R$103,90. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.